Olá meus queridos amigos família gentil tudo bem com vocês eu espero muito que sim eu sou Edu gentil vocês estão no canal cozinha do Edu sejam muito bem-vindos no meu nosso canal e a receitinha de hoje é aquele delicioso bolo de fubá para o cafezinho da tarde para o lanche enfim só que esse é um bolo de fubá diferente ele é um bolo de fubá mole que fica delicioso e com ingredientes aqui mega saborosos então vamos lá para descrição que a gente vai precisar lembrando que a descrição certinha as quantidades vai estar tudo especificado aqui embaixo no box de informação é só vocês abrirem vai estar tudo especificado lá ok então a gente vai estar precisando para esse bolo de uma caixinha de leite condensado de 395 gramas a mesma medida que eu vou medir aqui depois de leite um vidro de leite de coco de 200 ml três ovos três colheres de sopa de farinha de trigo três colheres de sopa de fubá uma colher de sopa generosa de manteiga ou margarina e uma colher de sopa por último de fermento em pó químico tudo isso daqui a gente vai juntar menos o fermento e bater no liquidificador e depois por último a gente acrescenta o fermento então bora lá conferir essa delícia esse bolo é de arrasar meus amores fica demais façam que vocês não vão se arrepender meus amores então aqui a gente vai começar no nosso liquidificador colocando os três ovos inteiros e um vidro de leite de coco e uma caixinha de leite condensado aqui a gente vai medir na caixinha de leite condensado a mesma medida de leite integral uma colher de sopa generosa de margarina quem quiser tá utilizando manteiga também pode as nossas três colheres de sopa de farinha de trigo e as nossas três colheres de sopa de fubá fubá daquele mais fino fubá mimoso né e agora a gente vai tampar o nosso liquidificador e tá batendo aqui tudo muito bem por uns três minutinhos antes de entrar com fermento em pó químico meus amores depois de três minutinhos bati muito bem agora a gente vai estar entrando com uma colher de sopa de fermento em pó químico e bater aí por mais 35 30 segundinhos tá ok não precisa bater mais do que é isso só para misturar o nosso fermento agora meus amores aqui tem uma forma untada com margarina e enfarinhada e ela tem nove centímetros de altura por 32 de comprimento e 24 de largura ok agora a gente vai despejar nossa massa aqui e ela fica bem líquida assim mesmo é normal e agora é forno pré-aquecido o meu já deixei pré-aquecendo aqui desde que eu comecei a fazer o bolo por 10 minutinhos a 180 graus lembrando que se o forno for convencional mesma coisa 180 graus por 10 minutinhos o meu aqui é elétrico então liguei na resistência eu liguei na parte desculpe mais embaixo de tudo e liguei a resistência de cima também a 180 graus por 10 minutinhos se bolo em média 40 45 minutos vai depender de forno para forno e para você saber se ele tá pronto depois de 40 minutinhos sua casa começa a começar a cheirar bolo você vai lá faz o teste do palito furou saiu limpinho tá pronto só que ele pode sair um pouquinho molhado que esse bolo ele é bem molhadinho tá ok agora é forno e depois eu volto mostrando o resultado essa delícia para vocês até já começar o bolo molhadinho de fubá ficou pronto cremosão ele ficou por exatos 35 minutos no forno e ele deu essa abaixado que é normal super normal dependendo do tamanho da forma também quando se trata de um bolo daqueles que ficam mais molhados cremosos no meio tá ok eu errei aqui peguei em ter utilizado essa forma maior deveria ter pegado uma menor mas tá gostoso do mesmo jeito a gente não vai deixar de comer por causa disso não é verdade então só para vocês saberem aí aqui é transparência vocês sabem que eu falo e eu só vou chuviscar aqui agora um pouquinho de açúcar de confeiteiro agora vamos partir essa delícia para ver a textura dele no meio meus amores e olha só ele fica bem cremoso é um bolo mais com um bolo de fubá cremoso né com leite de coco com leite condensado enfim a nossa colher ainda tá um pouquinho morno para frio não esperei esfriar totalmente ela foi doido já para mostrar para vocês e aí a gente do céu e olha isso e olha essa gostosura e olha aqui tá certo que ficou mais fininho botão bate para vocês aí olha o creminho no meio olha só e olha a textura disso e olha que maravilha e o cheirinho de coco meus amores bora provar primeiro pedaço para vocês aceitam e meus amores faça que vocês não vão se arrepender ele fica como um bolo de fubá cremoso mesmo só que mais gostoso acreditem mais gostoso agora sim peguei um pedaço bonito para vocês né com servidos e olha isso estão vendo creminho então né que bolo gostoso irresistível maravilhoso e olha é muito bom e chega de fazer maldade com vocês meus amores essa foi a nossa receitinha de hoje esse bolo molhadinho cremosão de fubá com leite de coco espero que vocês tenham gostado fica super gostoso doce no ponto eu vou confessar a vocês que esse açúcar de confeiteiro por cima até ajudou a dar um docinho a mais porque ele fica bem assim doce no ponto mesmo bem pouquinho então deu um tchan aqui no nosso bolo e ajudou deixar um pouquinho mais docinho no ponto e o creme no meio tá sensacional delicioso faça que vocês vão amar para aquele cafezinho da tarde é ideal para aquele cafezinho fresquinho vocês viram né pouquíssimos ingredientes só três colheres de sopa de farinha de trigo três colheres de sopa de fubá uma de margarina três ovos a mesma medida da caixa de condensado de leite leite condensado e leite coco bolo simples de farinha e fubá mesmo foi quase nada olha que maravilha ai gente olha eu vou encerrar esse vídeo eu vou encerrar porque olha eu vou ficar comendo aqui com vocês se inscrevam no canal se não for inscrito ativa o sininho embaixo marque opções todas para receber nossos vídeos só estão recebendo nossos vídeos quem marca opções todas tá ok e curte comente compartilhe nas suas redes sociais grupos de família WhatsApp daquela forcinha para o nosso canal a crescer e venham fazer parte aí da nossa família e vocês que já fazem parte meu muito obrigado meu grau minha gratidão desculpem a toda família gentil ok vou ficando por aqui beijo no coração de cada um de vocês Deus abençoe a todos beijos para todo mundo que tá mandando é beijos falando da cidade que estão falando é muitos 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 meses eu não tô dando conta deixa eu lá minha curtida meu coraçãozinho mas mencionar todos escrever para todos não tá dando mas fica aqui o meu agradecimento a todos sem igual sem distinção e o meu carinho enorme eterno quem me quiser caça lá meu meu quem me quiser ótimo né desculpe parece que eu tô me me doando aqui mas quem quiser conversar comigo estreitar laços amizades que eu adoro fazer amizade vai lá no sobre lá tem lá meu WhatsApp tem lá meu telefone de contato me adicione me chama lá que a gente bate aquele papo gostoso bacana e vai se conhecendo melhor ok então beijo grande fique com Deus e até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo Cozinha do Edu tchau tchau tchau